Olha aí pessoal, hoje nós estamos recebendo a visita aí, o pessoal da GGG Margarida, esse aqui é o Luciano, a esposa dele está aí com ele e a gente está fazendo, mostrando para eles aqui o serviço, esse é o doutor Sidney, lá de Lagoa Santa, esse é o engenheiro de Minas, ali é o pastor Elias e o outro lá, o Onésimo. O Onésimo, está vendo aí pessoal, o que o senhor achou do túnel? Lindo, tudo lindo, as pedras também, nós não tivemos a oportunidade de ver a extração, ainda né, porém você consegue ver a linha, você vê o veio espesso, veio grande, coisa de louco. É isso aí, esse rapaz aqui gente, é engenheiro de Minas, às vezes você pensa, é uma pessoa que não tem noção nenhuma de nada, então é bom falar né. Fala um pouquinho da Ruiosa, a empresa aqui. Isso, primeiro vou apresentar o diretor da Ruiosa, vamos lá, faz uma propaganda aí doutor Sidney, com meus irmãos aí. Olá pessoal, eu sou o doutor Sidney, sou advogado, sou doutor em Direito, formado pela Unice, Universidade de Buenos Aires, eu sou empresário, atuo no ramo minerário e nós temos uma empresa chamada Ruiosa Exploração Mineral Consulting e nós damos consultoria na área de pesquisa minerária, somos parceiros do grande amigo Gilberto Gil Garimpo, é um homem que nós aprendemos a conhecer, admirar, respeitar, é um grande parceiro. E eu tenho aqui, juntamente com ele, outro sócio, tocamos um túnel aqui e a Ruiosa é uma empresa que trabalha com roletes, equipamentos de transporte para mineração. Então tudo sobre mineração, entre lá na Ruiosa.com.br que você vai ter uma noção do que é a nossa empresa. Forte abraço a todos. Isso aí, valeu. E quem quiser fazer o contato lá na Ruiosa, então fala o telefone aí. A Ruiosa é o 3681 3670 DDD 31. Repete o meu, devagarzinho para o povo entender. 31 é o DDD, que nós estamos na cidade de Lagoa Santa, uma cidade linda, maravilhosa. Telefone 3681 3670. Isso aí. Beleza, pessoal? Esse aí é o doutor Sidney, tem um escritório de advocacia muito competente, atende o Brasil todo. Quem quiser qualquer assunto pode procurar o nosso chefão aí que dá certo. E agora tem a Ruiosa Consultoria, que atende aí na área da mineração, de transporte de material minerário, né doutor? Tanto para ouro quanto para qualquer coisa, né? Qualquer tipo de mineral. Qualquer mineral. Lagoa Santa, pessoal. Onde tem aquela lagoa linda, cheia de capivara. Jacareta mesmo. E tem jacarela. E tem jacareta. E está na porta do escritório do nosso amigo aí, viu gente? Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau.